Foi gratificante trabalhar com vocês. Lembrar vocês que isso foi o pontapé inicial de um trabalho longo. Esse foi o primeiro trabalho de vocês. Boa tarde, agora sim, oficialmente. Sejam todos bem-vindos. A arquitetura municipal de Pininópolis, em parceria com o programa Água Brasil, apresenta a Catapiri, a associação dos catadores de materiais reciclados do Pininópolis e o grupo de mobilização com bonecos gigantes de rua, feitos pelos artistas e artesanos do Pininópolis. Uma sombra de palmas mais uma vez a eles. Bacana, muito obrigado. Recicle seus hábitos e atitudes. Olha que bacana. Nós estamos aqui na Cavalhadas 2014. É um enorme prazer para o programa Água Brasil fazer parte dessa iniciativa. Tem um marco para o programa. O evento é legal, entendeu? É uma forma de divulgar a Catapiri, ter mais conhecimento que até então quase ninguém conhecia, não sabia que existia a Catapiri, entendeu? E através desse evento, a maioria do pessoal daqui da cidade vai saber que existe uma associação de catadores que trabalham no chão. É um contrato remunerado entre Prefeitura Municipal e Catapiri que tem por objetivo realizar a coleta seletiva no ambiente em que o evento se dará. É um marco importantíssimo para a Catapiri hoje poder ser contratada pelo poder público para fazer não só a coleta, mas a limpeza de todo o Cavalhado. Nós estamos aqui hoje podendo apresentar à comunidade de Pirinópolis esse projeto maravilhoso que o Banco do Brasil vem nos presentear aqui em Pirinópolis, colocando para a comunidade a importância da coleta seletiva e também essa inserção social. O evento está sendo maravilhoso, eu estou achando até, não é maravilhoso, eu estou achando bonito porque nós estamos sendo aplaudidos aqui, todo mundo dá nossos parabéns. Esse envolvimento da Catapiri aqui nas Cavalhadas eu sinalizo como um marco, né? Porque até então a Catapiri e o pessoal, os catadores que faziam parte dessa associação hoje, eles não eram reconhecidos, eles tinham vergonha da profissão que eles exerciam e hoje não, hoje a gente vê eles com certo orgulho. Para nós, Pirinópolis representa um grande cartão de visitas pelo tamanho da cidade, ela representa significativamente uma boa quantidade de municípios que representam a realidade brasileira. Então nós estamos com um olhar bastante atento ao que está sendo desenvolvido aqui dentro do que é os projetos socioambientais na frente urbana, onde a gente trabalha com gestão e tratamento de resíduos sólidos e também com a lógica de educação ambiental, é consumo consciente e descarte responsável. Nessa prestação de serviços, a gente teve duas linhas de ação do Programa Água Brasil em conjunto e integradas. Nós fizemos uma ação de limpeza e separação dos lixos dentro de uma das maiores festas de Pirinópolis, que é a Cavalhada. O Comitê de Apoio Local, eles nos auxiliaram para podermos passar em todos os camarotes, entregando um cartaz com informações auto-explicativas de coleta seletiva, separando entre orgânicos e recicláveis. A cidade ganha, a cooperativa ganha, todos ganham com essa relação. É importante que cada vez mais isso esteja claro para todos e participar das Cavalhadas de 2014 é uma grande oportunidade. Eu desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, venha que ainda lhe possa ajudar. Aaaaaaah